Música 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 Sup guys, aqui é o Will Tanarinha Começando mais um arquivo de GW Games Nossa, isso é pra ser um assustador Que coisa horrível Sup guys, aqui é o Will Tanarinha Começando mais um arquivo de GW Games diretamente do mundo de hospice que pra quem não conhece é o derivado de Newslander e hoje galera é terror ok galera a gente está naquele momento esse é aquele momento em que estamos de olho fechado mas não é o olho da cara oh meu Deus do céu é aquele momento que o reto fica torto e tão fechado que está pra quem me entende e esse jogo se baseia em eu achar as páginas negócio lá de criança alguma coisa assim e não deixar o Slender me pegar e ah bom logo que não conhece o Slender com certeza logo já vai conhecer ah meu Deus do céu que cara esquina lá vai a primeira oh que isso não vou olhar pra você não moleque não sei quem é esse doido cara dá pra correr mas eu acho que não vou correr não ai ai meu Deus do céu não aqui não está não está aqui aqui tem um bagulho quebrado vamos passar por aqui nada de página corredor grande é meio arriscado ficar meio olhando pra trás mas eu preciso achar esse negócio onde é que eu estou vamos dar uma olhada por aqui vamos dar uma olhada por aqui opa beleza beleza não mas já corre não Slender maldito que susto vamos de novo droga nem me deu chance velho filho da mãe miserento se você é cardíaco eu não aconselho esse jogo cara como é que um bicho tão nada a ver pode dar tão medo cara você não vai me pegar mais ah tá 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 ok 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 tá bom todo mundo já viu todo mundo já conhece. Ah, meu Deus do céu. Bom, eu fui por aqui, eu vou por aqui. Assim que corre mesmo? Acho que é assim mesmo, né? Página, página, página. Se me dá uma chance, por favor, seu Slender. Deixa eu pegar pelo menos umas três páginas. Não, me deixa eu pegar todas as páginas. Por favor. Aham. Vou por aqui. Tem alguma coisa aqui. O que é que eu vou lá? Não, deve ser coisa do Slender. Eu não vou lá perto. Não vou ver aquilo. Mas eu tô indo pro caminho daquilo. Aqui deve ter alguma coisa, cara. Ai, ai, ai. Não tem nada aqui. Não vou ficar correndo muito porque eu falo que seu Slender vem de vez, cara. Falta uma entradinha aqui. Tem uma mais... Ah! Ai, canto escuro. Tem uma página. Tem uma página. Não, não é Slender. É pior. O moleque mais feio, velho. Ai, aqui eu sei que tem, mas foi aqui, né? Ai, caramba. Cadê a página? Isso. Ah, meu pai. Vamos nós de novo. Vamos nós de novo. Vamos. Pra cá, pra cá, pra cá. Opa, tá cansado. Desculpa. Não vou ficar correndo. Cansada, né? Criança. Só uma criança agora, cara. Ai. Tô fugindo do pedófilo do Slender. Tô fugindo do pedófilo do Slender. Aquele... Ah, meu Deus do céu. Mais uma. Ai, ai. Ai, ai. Não vou olhar pra trás. E vou evitar de olhar pros lados. Apesar que eu tenho que olhar pro lado. Nas esquinas. Ai, Slender, dá um tempo. Dá uma folguinha, vai. Corridão inteiro. Vou até o final. Vou até o final. Aqui é o final. É. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele tá em cima que eu tô sentindo. Ui. Não, não. Que ele tá perto. Eu só me expressei um pouco mal. Ah. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso ficar olhando muito pro lado. Cadê? Ai. Canto escuro. Canto escuro. Canto escuro não é bom lugar. Tá ali mais uma página. Vou correr. Pega. Ah. Ah, não. Não, corre, 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 corre. Não, Slender. Sai fora. Corre, moleque. Corre. Ah, não. Ah, não. Sai. Ai, cansou, tadinho. Vai morrer cansado. Porque eu não quero. O Slender me pega. Ai. Eu não consigo correr mais. Corre. Corre. Que o Slender tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Mais uma página. Mais uma. Mais uma. Preciso de mais uma. Ah. Ai, meu Deus do céu. Mais uma página. Por favor. Ah, não. Slender. O Slender. Ah. Ai, caramba. Vem. Vem. Entra aí mesmo. Não sei pra onde eu tô indo. Eu tô perdido já. Corre. Corre. Não fica andando, não. O bicho tá vindo atrás. Tá louco. Eu vou ficar andando. Mais uma página. Mais uma página. Aonde? Aqui. Corre. Corre. O Slender vem. Mais uma. Ah, beleza. Ai. Ai. Ah, meu Deus do céu. O que ele tá? Cara, ele tá... Tá muito aqui, velho. Ele tá aqui. Não pega, não pega, cara. Ele não quer correr. Por quê? Meu Deus do céu. Cadê? Corre. Ah, meu Deus do céu. Eu vou parar um pouco. Deve ficar apertando o shift aqui. Pra ver se eu consigo operar. Ah. Ah, não. O canto escuro. Ah, meu Deus do céu. É aqui que o Slender fica. É aqui que o Slender... Ah, eu voltei pra cá. Não vou olhar... Olha pra baixo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Ah, meu Deus do céu. Eu entrei em alguma dessas portas. Eu entrei em alguma dessas aqui. Não. Não lembro disso aqui. Acho que eu não vim pra cá. Acho que eu não vim pra cá. Ah. Ai, coração. Ai, coração. Ai, eu vou olhar pra trás. Besteira. Ai. Ah, mas não quer mais correr também, não, né? Se entrega, então. Segura dando crucifixo. Se entrega pro bicho. Cadê? Cara, última coisa que eu quero encontrar agora é o Slender. Eu quero papel. Não tem mais papel. Eu preciso de mais papel. Tá onde isso aqui? Corre, misericórdia. Isso é teu correr? Tamanca de graça. Ah, 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 zender. Ah, 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 maldito pernudo. Beleza Galera O arquivo de WGames vai ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Dá um likezinho Se curtiu mais ainda, favorita E compartilha e ajuda a divulgação do canal E é isso aí Eu já tô com medo demais Eu não vou dormir essa noite Eu vou dar uma checada na minha cueca Tá meio molhado aqui embaixo Não tá não, mentira É isso aí Come de ligo Até mais Aproveite também pra ver esses vídeos E inscreva-se no canal Arquivo GW Games